Olá a todos, tudo bem? Eu sou a professora Débora Ribeiro, a gente esteve junto em Seminários Temáticos em Educação I no semestre anterior. Estamos aqui novamente para dar continuidade a esse ciclo de disciplinas de Seminários Temáticos com seu segundo componente curricular. E nós vamos falar aqui para vocês como é que essa disciplina vai ser desenvolvida nesse semestre. A gente inicia com dois questionamentos que são, você tem curiosidade sobre como é ser professor? Que reflexões um professor se faz? Vocês devem ter percebido com o desenvolvimento da etapa anterior que esse ciclo de disciplinas de Seminários Temáticos trata do professor, do processo de ensino e aprendizagem, de como ele se desenvolve, de como ele pode ser melhorado, enfim, das várias nuances que essa profissão traz quando você inicia o seu trabalho. Então nessa disciplina a gente continua tratando dessas questões. A emenda de Seminários Temáticos em Educação II é a orientação sobre a prática investigativa aplicada ao ensino de Química no ensino fundamental, com vista à compreensão do cenário educacional do Estado e do município polo e a elaboração de planos de gestão educacional e do ensino nessa etapa educacional. Lembrando que o ensino de Química no ensino fundamental, ele é tratado lá no nono ano, juntamente com o ensino de Física, que compõe aí a disciplina Ciências para o nono ano. O objetivo geral de Seminários Temáticos II é refletir sobre o ensino de Química no ensino fundamental, através da disciplina Ciências, com vista à compreensão do cenário educacional do Estado e contribuição para a sua formação profissional. Os conteúdos abordados durante esse semestre serão, na unidade 1, o livro didático de Ciências, que tem como objetivo perceber o livro didático como material de estudo de referência, condizente com sua realidade. Eu proponho com esse objetivo, com essa unidade, nós analisarmos os livros que são usados nas escolas com um olhar voltado para como os conteúdos são trabalhados, levando em consideração que nós moramos na região Nordeste, nós moramos no Estado do Maranhão, como isso é aplicado para esse público, como deveria ser aplicado para esse público, então essa é a reflexão que a gente traz na unidade 1. Na unidade 2, nós temos atividades práticas no ensino de Ciências, dividido em laboratório de Ciências na escola e atividades investigativas e a construção do conhecimento, que tem por objetivo específico analisar como as atividades práticas podem interferir no resultado final desejado no processo de aprendizagem. Então, aqui nessa unidade, a gente quer tratar especificamente da importância dos estudantes terem o ensino teórico e acompanhado dele o ensino prático para fortalecer esse aprendizado. Na unidade 3, a gente tem como tópico a ser trabalhado a prática interdisciplinar e seu objetivo específico é compreender a importância da interdisciplinaridade para a prática educativa significativa. Sabemos que nenhuma disciplina caminha sozinha, elas são desenvolvidas juntamente com outras disciplinas, quase todas as etapas de ensino, nenhuma disciplina se desenvolve sozinha. Para a gente aprender química, devemos aprender português, devemos aprender matemática, devemos aprender biologia, ou pelo menos isso está porto para nós. Então, aqui a gente traz a necessidade do professor desenvolver os seus conteúdos alinhados a outros conteúdos de outras matérias. E por fim, na unidade 4, nós temos o desenvolvimento da prática de ensino como conteúdo e o objetivo específico dessa unidade é investigar sobre a prática de ensino e suas possibilidades. Então, aqui a gente quer falar sobre a prática de ensino do professor, como ele se porta na sala de aula hoje, os recursos que ele pode utilizar, qual é a didática adotada por ele dentro da sala de aula. Então, são essas questões que nós iremos abordar na unidade 4. Os procedimentos de ensino são o estudo de materiais disponibilizados, o acompanhamento de videoaulas, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem e resolução de avaliações presenciais. Como se dará a avaliação nessa disciplina de seminários temáticos 2? Essa avaliação, ela vai, em todas as unidades, ela vai tratar de envio de arquivo único de uma visita in loco numa unidade de ensino, tal qual seminários temáticos 1. Em seminários temáticos 1, nós tivemos fórum avaliativo e envio de arquivo único somente de relatório. Aqui são todas atividades de envio de arquivo único baseadas nessa visita in loco, cada uma com a vertente da sua unidade. Então, eu sugiro que vocês já busquem o plano de ensino, já busquem o que está posto em todas as unidades sobre a avaliação para que vocês realizem apenas uma visita e essa visita contemple todos esses aspectos que vocês deverão desenvolver nessas avaliações. Senão, vocês vão ter retrabalho de uma, duas ou mais vezes nessa unidade de ensino. Na unidade 1, nós teremos essa atividade de envio de arquivo único com o título Análise do Livro Didático de Ciências do nono ano, que é a antiga oitava série, de uma escola do ensino fundamental de sua preferência. Então, diferente de seminários temáticos 1, que você poderia escolher qualquer unidade de ensino, Aqui, a unidade de ensino é direcionada para o ensino fundamental, especificamente no nono ano, que é quando a gente tem a química de fato. A unidade 2 também é atividade de envio de arquivo único. Essa atividade vai ser um relato sobre as atividades práticas desenvolvidas pelo professor ou pela professora de ciências da unidade de ensino escolhida. Então, você vai a essa unidade de ensino, você vai, na unidade 1, identificar qual é o livro didático usado pelo professor e pelos alunos. Se os estudantes não tiverem acesso ao livro didático, qual é o livro didático de referência que todo professor possui, e fazer uma análise desse livro. Na unidade 2, a gente vai ter esse momento que você vai precisar conversar com o professor sobre as atividades práticas que ele desenvolve ou não durante o decorrer do ano com a disciplina. Na unidade 3, também atividade de envio de arquivo único. Essa, uma elaboração de um texto de proposição de atividade interdisciplinar de ciências e outra matéria do currículo do nono ano. Então, aqui, você vai propor, através de pesquisas na internet, ou mesmo na unidade que você teve como referência para a observação, para a prática investigativa, ver quais são os conteúdos de ciência, quais são os conteúdos de uma outra disciplina, e propor uma atividade que una esses conteúdos com um só objetivo. E, por fim, na unidade 4, a gente vai ter atividade de envio de arquivo único, de relatório de atividades, tal qual tivemos em seminários temáticos 1. A diferença é que o relatório vai ser só ao final da disciplina, na quarta unidade. Esse relatório vai contemplar todos os aspectos tratados na disciplina, tanto a unidade 1, quanto a unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. Tudo isso você vai reunir no relatório de atividades, que estará disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, mais especificado. Os recursos utilizados são o ambiente virtual de aprendizagem de suas ferramentas, textos complementares, vídeos e textos extraídos da web. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos na construção do plano de ensino, que vamos trabalhar durante esse semestre com vocês. Eu encerro com uma citação da escritura Lívia Barros Calado, que diz o seguinte, É preciso muita coragem e ousadia para conquistar sonhos. Não basta desejar com todas as forças do mundo. É preciso estar em movimento constante, correr atrás, persistir e perseverar. Você deve ser sua própria motivação pessoal, porque você merece tudo isso que você deseja. E sim, você pode conseguir. Então, o segredo está em você traçar uma meta, traçar um plano. E tudo que você fizer no seu dia, na sua vida, vai ter como objetivo conseguir alcançar essa meta, esse plano. Se você fizer assim, se você decidir fazer assim, você vai conquistar todos os seus sonhos. Desejo a vocês um bom início de terceiro semestre, bons estudos e que a gente consiga chegar ao final de semestre com muito sucesso. Até a próxima!